Pra você não comprar na Jorge Nicole, você pode ter a desculpa que você quiser, mas preço não pode ser e bom gosto também não pode ser. Então você se vira e arruma a desculpa pra não comprar aqui, não é assim? Você tá olhando esses armários aí no fundo, os armários de cor azulão, de madeira, a Jorge Nicole tá fabricando isso pra você. Nota 10, olha só. Fora isso, nós fabricamos também cama de ferro, você já sabe, camas de ferro com madeira, camas só de madeira. Vamos dar uma olhadinha nos preços que a gente separou essa semana. Clássico Jorge Nicole. Exato, esta cama é a cama de casal modelo Encanto, 4 parcelas de R$ 39,90. Não tô falando pra você? E o armário? Olha só o preço do armário. O armário agora é por metro quadrado, é R$ 189,00 o metro quadrado e os componentes internos já estão no preço, você não vai pagar nada mais por isso. Eu escolho, posso escolher? Você escolhe quantas gavetas você quiser, quantos calceiros, quantas prateleiras, depende da sua necessidade. Fala pra mim onde é que você encontrou um negócio desse. Imagina, você faz do jeito que você quiser, o acabamento interno, gaveteiro, cabideiro e tal, e não onera o preço. É só aqui mesmo, Nicole, não tem jeito, né mesmo? Exato. E também lembrando que nós fazemos cama de solteiro, cama de casal, tudo pro seu dormitório. Você quer montar o seu dormitório? A Jorge Nicole tem. Estamos também com salas de jantar. Sala de jantar, olha essa cama, é linda, tem aquele armário de correr que faz o maior sucesso, todo mundo gosta semana que vem. Tem uma novidade muito bacana, não vou contar não, vai ficar no segredinho. Vamos lá então esse armário. Armário de porta de correr, vários acabamentos, prático, moderno e funcional, não tem problema de mofo nem de cupim. Ele cabe em qualquer lugar, você liga pra Jorge Nicole, em 24 horas o orçamentista vai projetar o seu armário personalizado da Jorge Nicole. Lindo, quanto metro quadrado? A partir de 249 metros quadrados. Lindo de morrer, esse armário é o maior sucesso. Agora vai conferindo o que tem de cama de casal, de solteiro aqui em ferro. Tem muitas possibilidades, olha, é patinado, com madeira, tem muita coisa legal. Cama de solteiro, eu não vou acreditar nesse preço, é de verdade? É de verdade. Esse de verdade é o modelo Udni, quatro parcelas de R$29,90. Cama de solteiro. Não é de verdade. É de verdade? É sim. Por menos de R$30,00 por mês, você leva uma cama Jorge Nicole. Então você vai encontrar na Rota Eldora Sampaio, 1.251 em Pinheiros. Também nos shoppings Interlar, Aricanduva, Larch Center, Casa e Móvel, Interlar e Interlar. Os telefones pra gente. 2, 1, 7, 1, 2, 1, 7, 7, 1. É quase de brincadeira. Não é, não, é sério. É Jorge Nicole. Vem pra cá. Vem pra cá.